Marcos Henrique Elias Meireles, mais conhecido como Kiko, tem 35 anos e passou 13 deles na cadeia. Começou cedo a vida no crime. A ligação dele com rouba-banco ainda quando é menor de idade. Durante essa busca na casa dele, nós identificamos a relação dele com um dos maiores assaltantes do país, que inclusive encontra-se preso num presídio federal. Segundo as investigações, o criminoso liderava o tráfico de drogas na Vila Pinho, região do Barreiro, na capital mineira. Ele foi capturado pela polícia quando transportava neste carro 17 tabletes e embalagens com cocaína, totalizando 4 quilos da droga. Depois ele levou os policiais a um local onde estava todo esse material. Duas pistolas, uma calibre .380 e outra calibre .40, rádios comunicadores e material para embalagem de entorpecentes. De acordo com a polícia, Marcos Henrique Elias Meireles afirma ter matado de 70 a 100 pessoas. As investigações continuam agora na delegacia de homicídios para confirmar a veracidade dessa informação. No início das investigações, já apontava que realmente o Kiko era um homicídio a quanto mais. Então até os informantes, as informações que a equipe vinha angariando na região, realmente o Kiko é um homicídio e com vários e vários homicídios. A polícia comemora a prisão de Kiko. Segundo a Delegacia de Investigações de Crimes contra o Patrimônio, ele usava do tráfico de drogas e de armas para financiar assaltos a bancos. A importância dessa prisão faz com que o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio da Polícia Civil foque também nos crimes que servem de alguma forma como crimes arrecadadores de continhas e dinheiro que possa, com isso, proporcionar para os bandidos a compra de material bélico para a prática de crimes contra instituições financeiras ou demais crimes contra o patrimônio. Então a importância de uma investigação bem feita para dar essa resposta para a sociedade mineira.